Deixa eu colocar aqui o professor Carlos de Vilena. Boa noite, Chico. Tudo bom, pessoal da live aí? Tudo bom, professor. Chico, uma pergunta que vai para o lado aí da política. Vai. Analisando a posição da bajagem, esse atraso, parece que é o atraso que virou coordenado. Era para um mês, era para outro, era para outro. Eu estou tendo uma visão aqui que é de alguns, de repente você deve ter passado por esse tipo de visão de alguns. A bajagem pode estar atrasando proporcionalmente a vinda oficial, até rar de vez aqui, aguardando o resultado das eleições presidenciais, porque o discurso do governo atual, o ministro Paulo Guedes, é menos Estado, mais economia. Mas o discurso do outro lado tende a estatização, enfim. E, em um outro lado ganhando, a oposição atual, o governo ganhando? A possibilidade de ela não vir? Ela desistir do projeto? O que você acha? Bom, vamos lá. Eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Mas eu estava conversando com um amigo, hoje, exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. E esse meu amigo, ele falou que tem produtores de conteúdo, que eu gosto muito também, que estão falando esse tipo de zerda. Para mim é zerda. E eu falo com todo o respeito aos produtores de conteúdo que estão disseminando isso. É zerda. E é uma coisa muito bizarra de ficar espalhando, sabe? Porque é misturar questões políticas, partidárias, com o assunto de moto. Política partidária, a gente fala objetivamente com o contexto de política partidária. Quando você mistura a moto, e aí interesse, mistura com política partidária, aí não dá certo. Não é legal. Então, espalhar esse tipo de situação não é legal. Eu vou fazer aqui, vou dar a minha opinião, que não é baseada em política partidária. Quero deixar claro para vocês. Eu não apoio nenhum dos dois candidatos. Nenhum. Eu não apoio, nem desapoio. Eu nunca apoiei nenhum candidato aqui neste canal. Então, tal disclaimer é feito. Então, não é essa situação. Não tem nada a ver com isso. Então, se vocês assistirem a algum conteúdo de alguém dizendo assim, é porque a situação do Brasil, aí vai ver o que vai acontecer. Não tem como isso ser. Não tem, gente. Porque vamos pensar, pensem comigo, vamos lá. Vocês têm raciocínio. Então, pensa comigo. Para vocês verem como é esdrúxula esse raciocínio. É fora da caixinha. E quem come essa pilha... Eu preciso dizer o que eu acho de uma pessoa que pensa assim. É meio trouxa, né? Se você pensou assim, você é meio trouxa. Professor, com todo respeito, eu não sei se o senhor acreditou nisso, mas eu espero que o senhor não tenha acreditado. E aí eu não estou falando para o professor, tá? Que eu respeito demais o senhor, tá, professor Carlos? Mas quem assistiu aí, quem estiver me assistindo, acreditou nessa conversa fiada? É meio trouxa. Vamos lá. A Bajat, ela vem aqui para o Brasil como uma subsidiária. Ela já tem um CEO, que é o senhor Valdir. Ela já contratou concessionários. Já está contratado, galera. Já tem contrato firmado com parceiros. Já tem contrato firmado com a DAFRA, que vai montar essas motos. Já tem contrato firmado, já tem moto homologada em tese. Já tem coisas que foram firmadas, acordos firmados. Então, ela não vai chegar depois de tudo, toda essa mobilização e falar Ó, galera, já fui, viu? Não gostei aí de quem foi eleito. É nóis, valeu. Tchau, valeu. Ó, a política do Brasil não... Ou a que tá, ou a que vai ser. Não agrada a gente aí, valeu. Vão tudo se lascar, vão para o inferno. É banho de brasileiro desgraçado. Desgraçado. Não tem como. Tem acordo feito, tem contrato feito. Tem moto homologada em tese. Porque até agora a gente não viu nenhuma ficha técnica, né? Então, talvez eles não tenham conseguido ainda homologar. Mas tudo em tese. Mas a gente já tem um CEO já, que é o Valdir. É um cara respeitável. Um cara que tem experiência no mercado. Galera, vocês são trouxas, velho. De ficar acreditando nessa conversa mole. Pelo amor de Deus, eu não tô lidando com criança, com jardim de infância aqui. O nome disso é mercado. Tem muito dinheiro envolvido. Tem grana, tem interesses, tem empresas, tem parceiros. Então, independente de quem vai ganhar, o Brasil, se continuar ou se mudar, e eu não ligo pra quem acha que tá bom ou ruim, eu não ligo, tá? Eu tô aqui dizendo... Eu ligo porque o Brasil vai acontecer com o Brasil. Mas eu não vou dizer pra vocês aqui se vai ser bom ou ruim. Isso aí cada um vai votar em quem quiser e vai fazer o que quiser. Mas, uma coisa que eu garanto pra vocês. O Brasil continua. A gente vai continuar. A gente vai continuar trabalhando. Se deserda, aí é outra situação. Mas vai estar todo mundo aqui no dia 1º de janeiro. E no dia seguinte da eleição vai estar todo mundo aqui. Não vai, tipo, dar um estalo lá. Como é que é? O Otanos lá, né? Apagou. Acabou o Brasil. Vai estar todo mundo aqui. Os contratos continuarão firmados. A economia vai continuar acontecendo. O que a gente pode fazer de deduções são coisas futuras. Mas o que já tá acordado, tá acordado, tá certo. Então, não é assim. Então, a empresa, ela pensa antes de firmar acordos. Antes de firmar acordos, a empresa, ela pondera. Olha, vamos observar, antes da gente fizer qualquer menção de vir pro Brasil. E pode ter certeza que tem empresas lá fora que estão de olho no Brasil. E que elas vão tomar decisões dependendo da situação política. Pode ter certeza. Não somente empresas, como investidores. Pessoas normais, investidores. Grandes investidores. Pequenos investidores. Eles estão analisando. Tá todo mundo de olho no Brasil. E eles vão decidir, depois das eleições, se vão investir ou não. Mas empresas que já firmaram acordos e acordos que estão aí, públicos, elas não vão de uma hora pra outra fazer assim. Ó, não vamos... Ó, rebanho de brasileiro desgraçado. Tchau, viu? Vamos voltar pra Índia aqui. A gente não vai ficar aqui, não. Por favor, gente, não caia nessa conversa. Tá? Não caia nessa conversa. Eu acredito que a Bajad, ela não... São outras questões que fogem do conhecimento da superfície que eles ainda não lançaram as suas motos, os seus concessionários. Pode ser uma coisa boba, como pode ser uma coisa maior. O que seria a coisa boba? Atraso nos concessionários. Atraso de obra dos concessionários. Coisa boba. Eu tô falando questões contratuais, ou questões... Enfim, com a DAFRA, ou com algumas coisas de logística, ou questões contratuais com a Índia, trâmites legais com o governo brasileiro. São coisas... Eu não digo que são banais. Eu vou até colocar a questão de trâmite com o governo brasileiro como algo maior. Pronto. Questão de obra, de concessionário e tal. O que pode ser uma coisa maior? E nada disso vai vazar pra superfície, pra gente. Aí, coisa grandona que pode ser documentação, trâmite com o governo brasileiro, a burocracia com o governo brasileiro, que é uma coisa padrão. é uma subsidiária, é uma empresa indiana que vem pra cá, tem que seguir uma série de leis, normas, regras, documentações. E eles anunciaram... Tem poucos meses que vão aportar aqui no Brasil. Não tem anos. Tipo, de uma hora pra outra, os caras vão vir pra cá. E a gente... Putz, que legal! Então, é tudo toque de caixa. E sabe por que é o toque de caixa? Aí vem o segundo ponto. Que aí, por isso que eu digo, vocês ficam pegando informação de gente que tira isso da onde? Do nariz? Da melequinha do nariz? É isso mesmo? Só pode ser meleca do nariz. Eu ia falar outra coisa, mas em respeito a essas pessoas que falam esse tipo de bosta, que eu gosto, tá? Eu gosto. Mas é meleca do nariz. Aquela meleca gostosa, que tem gente que come escondido. Porra! Eu falei zorra, crianças. Aí vamos pro último ponto. O que seria o último ponto? Que a Badiade ainda não deu as caras. Homologação das motos. Pode ter dado algumas erdas de documentação, de burocracia. Que eu acredito que seja isso. Porque ocorreu com algumas marcas que eu sei que estavam pra lançar algumas motos e por burocracia, que é normal aqui no Brasil, tá uma coisa chamada burocracia que a gente conhece já desde que existe Brasil. Desde que aportou aqui, Cabral aportou, a gente sabe que é burocracia. Então, burocracia pode ter feito as motos pararem na homologação. E aí os caras tão lá correndo. Rapaz, segura aí, pessoal da concessionária. Segura aí, porque a burocracia aqui a gente não tá conseguindo homologar as motos. E aí vem, eu tô citando isso com fatos muito mais palpáveis do que simplesmente dizer tirar a meleca do nariz e falar assim, ó, é por causa do governo que a gente não sabe o que vai acontecer. Pô, galera, vocês são dementes? Debes mentais? Vocês não são, pô. Eu tenho público qualificado. E eu, repito, não tô falando do professor Carlos não, que eu admiro demais o professor Carlos. Você sabe que se você faz essas perguntas aqui, eu tô respondendo com todo respeito e minha admiração por você, professor Carlos, que participa aqui assiduamente no meu canal. Mas eu tô falando geral, geral, tá? Geral. Então, muito provavelmente, pode ser a burocracia da papelada mesmo, de documentação pra marca tá trabalhando, operando no Brasil, e a homologação das suas motos. Porque os caras, eles querem lançar a moto, querem lançar os concessionários com toda a linha, com todo o catálogo. Tanto que vocês já viram lá, meu irmão Bill já mostrou as fotos das dominar sendo montadas em Manaus. Já estão sendo montadas. Mas, será que vocês viram a pulsar 160? Vocês viram a pulsar 200 fotos? Eu não vi. Então, pode ser que esteja com alguma questão de homologação. Porque aí vem a falta de conhecimento de algumas pessoas que estão disseminando esse tipo de informação equivocada. Porque até dezembro de 2022, as motocicletas precisam ser homologadas pra que não entrem no Promote 5. Então, se a moto, se tiver alguma moto que não esteja alinhada com as leis de emissões de gases poluentes ou de ruído para o Promote 5, se elas não conseguirem ser homologadas até dezembro de 2022, não passarão. Então, várias marcas estão correndo em desespero para homologar as suas motos até dezembro de 2022. E é todo mundo junto. Aaaaaah! Vocês entenderam? Então, pode ser a homologação das motos pra que eles lancem tudo de vez. Vamos lançar os concessionários. Então, vamos lançar com todo o catálogo. E não capenga, né? Então, vamos homologar tudo. Então, deu atraso na homologação. E, repito, algumas montadoras que eu conheço, que eu sei e que eu não vou citar, passaram por isso recentemente e tiveram atraso. Não foi um atraso tão longo, mas, poxa, pelo menos aí 60 dias. Pode ser que a Badiade esteja passando por isso. E tá tudo certo. O que é ruim? Eles não falam. Eles não se comunicam. E a gente fica gerando expectativa. E expectativa gera o quê? Na realidade, essa falta de comunicação gera falta de credibilidade. A expectativa é normal, mas a falta de comunicação pra algumas coisas gera falta de credibilidade. Então, muitas pessoas que estavam esperando comprar uma moto deixam de comprar e compram outra marca. Mas, enfim, é a jogada da Badiade. É o que eles acham que é certo. É não falar, ficar quieto até o dia que vão lançar. Mas podem ter certeza que eles vão, sim, vão lançar os concessionários, vão lançar as motos, vão vender suas motos aqui. Já tá tudo encaminhado, documentado, contratado. E vai ser assim, tá? Por favor, sejam criteriosos nas informações que vocês consomem. sejam criteriosos. Por mais que vocês tenham as questões políticas, partidárias, mas sejam criteriosos no quê? No que é racional, palpável. Tá? Eu vou dar um exemplo. O Bill, meu amigo Bill Motoka, ele fez um... Eu fiz um vídeo falando da provável vinda da TR-300. E eu achei o contraponto do Bill muito pertinente. Sabe o que o Bill falou? Enquanto eu estava falando no Ether, tipo assim, eu acho que a moto pode vir. E eu especulando, através de uma fonte que eu tenho, que disse, olha, é uma fonte que faz parte... É um... É... Da Guimarães Motos, é o Lúcio, né? Que é um consultor de vendas. Ele fez, olha, eu tô sabendo que vem. E ele tá dentro de uma concessionária. Ele trabalha há 16 anos na Guimarães. Então, ele ouviu isso lá dentro e tal. Mas o Bill, e eu não descredito o Lúcio de forma alguma, é uma informação. Mas quando eu falo do Ether, eu acho. Mas aí o Bill, ele vem com um contraponto que quebra esse ponto que eu acho. E é muito mais criterioso. Que ele diz o seguinte, até o momento, não houve nenhum tipo de registro da moto aqui no Brasil. Se não houve registro da TR ou da DR300, essa moto ainda não tá sendo aqui homologada. Não tá registrada, não tá homologada. Então, não tem como ela chegar ano que vem. ou pelo menos eu acho. Então, o Bill, ele foi muito mais no ponto. Então, é isso que vocês têm que ter esse contraponto. Vocês assistiram o meu canal, meu vídeo, eu dei uma fonte baseada também numa informação de que essa fonte teve. Ela tá dentro de uma concessionária que é da JTZ, né? Que vende moto da Raul Ju. E o Bill fez um contraponto também muito bem baseado em registro. Vocês entenderam? E aqui eu tô falando também um contraponto que quem espalha esse tipo de conteúdo dizendo, ó, se fulano ganhar, ele não vem pra cá não. Velho, isso é muito errado. Isso prejudica a própria Bajad. Porque gera uma estabilidade, uma incredulidade de pessoas que vão comer essa pilha. Então a gente como produtor de conteúdo a gente tem que ter muito critério na hora de soltar uma bosta dessa. Então aí eu faço o papel do Bill que ele fez o contraponto. Eu não acho que eu fiz nada de falta de critério. Mas eu achei o contraponto do Bill muito bom. Então aqui eu vou fazer o papel do Bill. Eu vou dizer, gente, homologação, documentação, burocracia, é isso que pode tá fazendo a Bajad demorar tanto. Mas não porque eles não sabem o que vai acontecer com a política do Brasil se der tudo errado ou se mudar ou se continuar. Vamos se picar daqui porque isso aqui vai virar um pandemônio. Beleza? Critério, tá galera? Critério. E um beijo, professor Carlos. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Eu tenho o maior respeito por você, meu querido professor Carlos. Mas eu fico louco quando eu vejo alguns comentários, colegas falando, tirando coisa do nariz. É muita loucura. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.